E aí gente tranquilo eu sou o João com mais um vídeo aqui no canal hoje estamos aqui para trazer mais um vídeo de Minecraft aí para vocês meus queridos hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de divulgando servidores aqui no Minecraft, hoje eu vou mostrar um servidor aí de minigames aí para o Minecraft que adiciona muitos, que tem muitos minigames né, um servidor muito bom, um servidor muito legal mano, eu esqueci o nome do servidor no momento, mas está ali em cima brlns.net né, é Brokerlands Games, eu não sei muito bem, é um servidor que não está na aba inicial de servidores, então você precisa adicionar e hoje eu vou ensinar vocês a como adicionar esse servidor aí que é muito fácil beleza, então se você gostar desse vídeo não esquece de deixar muito like aí embaixo, se você quiser mais divulgando servidores é só comentar aí embaixo e deixar muito like, o último vídeo que eu divulguei servidores foi divulgando servidor de Bad Wars, pegou boas visualizações, se você não viu esse vídeo clica aí no card e assiste lá que eu recomendo demais, então bora lá para o tutorial rapaziada. Beleza pessoal, para adicionar o servidor você vai estar aí vindo em jogar né, vai estar vindo aí na aba de servidores, vai vir até aqui embaixo e vai clicar em adicionar servidor e para você conseguir acessar o servidor que eu vou mostrar para vocês, basta você digitar a seguinte coisa, o que você vai estar fazendo pessoal, primeiramente é digitar isso aqui ó, é nome do servidor, lembrando que isso aqui é opcional, você coloca o que você quiser beleza, coloquei aqui 11, eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser colocar, aqui vai estar funcionando, mas o que importa mesmo é isso aqui ó, endereço do servidor, você vai estar digitando aí, play.brblns.net, play.brlns.net, beleza? Lembrando que vai estar na descrição para você olhar mais com calma, você vai estar vindo aqui ó, clicando aqui ó, em salvar aqui ó, tá vendo aqui ó, clicando em salvar, mas como eu já salvei não vou clicar, assim que você clicar em salvar vai estar aparecendo aqui ó, o nomezinho ó, tipo assim, eu coloquei 11, aí já está aparecendo 11, se você tiver colocado tal nome, vai estar aparecendo aqui ó, você vai aí e você vai entrar como se fosse um servidor normal e pronto rapaziada, é só isso, é muito simples, muito fácil, e eu vou estar mostrando os servidores, os minigames na verdade que tem nesse servidor né, que tem TNTag, tem TNT Run, tem Murder, mano, o Murder desse minigame, desse servidor é muito parecido com o do PC mano, vou mostrar aqui para vocês ó, tem Mob Arena, tem Ball Spectrum, eu não sei o que é isso, tem TNT Tag, tem TNT Run, tem One, não sei o que é isso também, é Block Party, não sei o que é, tem Tag Hunters, eu também acho que sei o que é, mas eu não me lembro, Micro Builders, não sei, Mr. Murder, isso aqui eu também não sei o que é, isso é, ah, time de construção né, batalhas de construção com times, e tem vários outros minigames aí, beleza pessoal, mas eu vou testar o que eu mais gostei, que foi o Murder, mano, vou vir aqui ó, clica aqui em entrar, e vou clicar aqui nesse personagem aqui ó, que está aqui dizendo ó, Join Play, que é na verdade para ser, clique para jogar, ok, vai estar clicando aí para jogar, e vai começar a partida, vou esperar começar a partida, e eu já volto aqui com vocês, beleza pessoal, começou aqui a partida, vamos ver o que que a gente vai virar, é, eu sou inocente, que grande porcaria né mano, ser inocente, mas lembrando que é muito bom este minigame aqui, o servidor recriou ele muito bem mano, ficou muito parecido com o servidor do Hypixel da Java Edition né, lembrando que esse servidor também é compatível se você estiver no Windows 10 aí, com Minecraft PE baixado aí no Windows 10, ok rapaziada, eita, mataram gente aí, mano, o mais legal é que o corpinho da pessoa fica no chão, ok pessoal, quando a pessoa morre o corpinho dela fica no chão, deixa eu achar a pessoa que morreu e mostrar para vocês mano, olha o detetive ali ó, com o, o roll de, de, de ouro né, ele fica com o roll de ouro como se fosse uma, tipo um rifle até aqui ó, como se fosse um rifle isso aqui dela, ok pessoal, então vamos procurar esse murder filho da mãe mano, olha, nem um peixe, nem um sinal desse pilantra mafioso, desse murder né, vamos juntar aqui nosso zaurinho, lembrando que se você quer um arco é 20 ouros ok, então junte 20 ouros e você consegue um arquinho, que é muito top aí, eu acho que é 20, se eu não me engano, o posto tá falando besteira, mas se eu não me engano é 20 para você conseguir, eita, olha o que o murder fez rapaziada, e com 20 segundos de cegueira mano, ó, tô vendo nada véi, ainda bem que a gente tá perto de muita gente, então ele não tem como matar gente aqui, eita, o que é isso, eu consegui alguma coisa, não sei o que foi, murder, quero você, murder, aí tem um, tem um zé roelo aqui, eita, ele matou alguém, meu irmão, matou carinha, meu irmão, olha a cara do maluco, olha o pessoal corpinho, o pessoal corpinho da vítima, pessoal, eita, eu acho que sei quem é, eu vi um cara entrando aqui, que, eu morri de alguma forma, ah, beleza rapaziada, eu vou mostrar o TNT Tag aqui pra vocês, o TNT Run na verdade, e, então é isso, eu vou entrar aqui no TNT Run, e eu já volto, pra sair, pessoal, é só vir aqui no, cadê, tem um carinha aqui pra vocês poderem sair, é desconectar, ou então é só você dar barra lobby, ok pessoal, mas eu acho que tem um carinha aqui pra você desconectar, tá aqui, volte para o lobby aqui, então eu vou voltar aqui, vou mostrar pra vocês o TNT Run, que é muito top também, ó, eita, tá lagando, mano, que bonitinho, mano, esse bagulho aqui bem desenhadozinho, mano, que top, servidor top, vamos aqui no TNT Run, vou mostrar aqui pra vocês o TNT Run, que é top também, vem aqui, clica para jogar, e vamos esperar carregar, então eu já volto aí com vocês, beleza, então eu já volto, olha só pessoal, que top, mano, é o TNT Run aqui do servidor, é bem parecido com o do Hypixel, novamente, muito parecido, então vamos começar, tomara que eu não caio, o segredo é, ande devagar pessoal, não ande correndo, que você consegue andar bem, com cuidado, consegue pular as coisas bem direitinho, olha só, ando devagar e não morro, top, né mano, ai, quase que eu caio, mano, tem gente lá no fundo já, pessoal, pode ser quanto, olha, eu não caí, estou no primeiro nível ainda, estamos indo bem, estamos indo bem, pessoal, vamos ver se eu não caio aqui, né mano, caí, ah mano, eu caí, vai, está falando sério, vai que eu caí, mano, vamos lá na terceira pessoa, para mostrar para vocês, que está saindo ali, lá atrás de mim, está saindo, mano, a gente tem que ir, muito bom, eu acho muito legal, eu gosto muito, provavelmente eu vou trazer vídeo, de tenterão aqui no canal, ah velho, eu caí, mano, ah mano, eu caí de novo, não mano, ah não, eu caí de novo, meu irmão, será que tem como vir para cá, tem nada, deve ter bloco invisível, né, não falei, ai, ó, vou andando, minha técnica, nossa mano, a rede já está no fundo, velho, aqui é o void já, mano, nossa mano, já está, pilantra, me derrubando, está meio lagado, minha rede já está um pouco ruim, pessoal, mas o servidor não tem problema com lag não, ok, ó, aqui ó, tem um carinha ali atrás de mim, eu andando na terceira pessoa, ah, quase que eu caí, meu irmão, quase que eu caí, mano, ó, vamos tentar pegar esse cara aqui, nossa, ele está muito lagado, velho, eu que estou lagado, nossa, eu jurava que eu tinha derrubado ele, mano, o carinha morreu, olha, tem quantos players, tem 10 players vivos ali, mano, olha só, velho, ali no scoreboard, pessoal, você pode ver o tempo, é, e quantos players está vivo, quase que eu morrendo, mano, ó, outro carinha morreu, nossa, estou muito pró, estou muito pró, respeito o Joãozinho, velho, respeito o Joãozinho, mano, não, esse aí foi, não, 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 mano, vamos para o próximo minigame, rapaziada, esse é o último minigame que eu vou mostrar para vocês, então, bora lá, acho que eu vou ver isso aqui, é, a melhor construção, né, tem que ser a melhor construção, provavelmente é um, qual é o nome, como é o nome desse minigame que eu me esqueci agora, rapaziada, que eu me esqueci o nome, é, Build Barrel, do Hypixel, mano, acho que deve ser a mesma coisa, só muda o nome, onde é que eu começo, mano, eu caí lá de cima, deve ser lá em cima que começa, deixa eu ir lá em cima, e ver, acho que é aqui que começa, né, é, não, não é aqui não, é aqui, ó, é aqui mesmo, vamos começar, alô, ah, começou, vamos ver, a gente tem que esperar um tempinho, então, quando, é, voltar, quando começar, na verdade, eu volto aí com vocês, beleza, então, eu já volto, vai começar aqui a partida, e pelo que eu sei, isso aqui é o Build Barrel, ok, então, provavelmente é igual do PC, do Hypixel, então, bora ver, provavelmente vai ter um tema, e vamos ver qual é o tema aí, mano, é, bora ver, calcula, tema, o tema, ó, calculadora, eu tenho que fazer uma calculadora, mano, tá tirando, nossa, mano, é tudo bem colocadinho, de volta no lugar, os bagulho, mano, eu não vou terminar, pessoal, é, isso tudo aqui em vídeo, né, porque senão vai ficar um longo vídeo, vai ficar grande, né, só quis mostrar isso pra vocês, mano, lembrando que o melhor, a melhor construção aqui, a mais voltada, ganha a partida, vou fazer uma calculadora aqui, bem bochinha, mano, só pra não tirar uma onda, eu acho que é calculadora, mano, eu posso estar falando errado, que eu não manjo muito dos ingleses, mas mais ou menos, mas não tanto, ok, pessoal, ó, deixa eu tentar colocar aqui, ó, mano do céu, véi, mano do céu, dá um nervosismo, sabe, pessoal, porque, né, você vai ser julgado por pessoas, por players, deixa eu colocar aqui, ó, uns botãozinhos, mas eu não sei de que eu coloco, eu vou colocar de madeira, ah, tive uma ideia, de pursue plate, mano, só pra tirar uma onda, ah, mano, quer saber, rapaziada, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza, lembrando que, vai estar na descrição aí, é, o endereço do servidor, tá, pra você olhar com calma, onde você volta, volta na parte do vídeo lá, que eu mostrei, tira uma print, tudo e tal, beleza, que, e lembrando, deixa muito like aí, beleza, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, e ativa o sininho, que ajuda o Joãozinho demais, mano, o botãozinho de se inscrever é de graça, mano, não custa nada, me ajuda demais, se você não tem noção, de quanto esse botãozinho de se inscrever me ajuda, beleza, rapaziada, então é isso, até a próxima, valeu, falou, e eu fui, tchau rapaziada, falou, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto